Eu quero lhe falar sobre por que eu acho importante conhecer a história e a filosofia do Yoga. Eu vou apresentar cinco motivos e meio. Os cinco motivos são para quem já se dedica ao Yoga e o meio motivo é para quem ainda não está envolvido com o Yoga. Eu vou explicar esses motivos utilizando um exemplo histórico específico de prática de Yoga. O uso de uma faixa chamada Yoga Pata ou Yoga Pataka. Já vou explicar o que é isso. Desde o século II a.C. até o século XVIII d.C., encontramos muitas esculturas e pinturas indianas que mostram pessoas ou até divindades com as pernas amarradas por uma faixa. Todas essas representações estão associadas ao Yoga e à meditação. Querem entender o motivo? Essa faixa que vocês veem nas imagens, amarrando as pernas dessas pessoas, se chama Yoga Pata ou Yoga Pataka em sânscrito. A palavra Pata ou Pataka quer dizer uma faixa ou um cinto de tecido. Yoga Pata ou Yoga Pataka significa uma faixa de Yoga. E é claro que esse nome já indica que isso tem relação com o Yoga. Mas para que servia isso? Qual era a utilidade de se amarrar desse modo? No Yoga tradicional indiano, as práticas de meditação sempre foram feitas em postura assentada, nunca em posição deitada, como algumas pessoas ensinam atualmente. Essas práticas costumavam ser bastante longas. Podiam durar muito mais de uma hora. Durante todo esse tempo, o Yoga, ou a Yogini, precisava ficar em uma posição firme e confortável, sem que o corpo incomodasse e atrapalhasse a prática. Existem várias posturas do Yoga que podem ser utilizadas para isso. Porém, alguns séculos antes de Cristo, certos Yoguins descobriram que era possível ficar em uma posição assentada firme e muito confortável, utilizando uma faixa para amarrar as pernas. E assim foi inventado o Yoga Pataka. E essa técnica se espalhou rapidamente porque é realmente muito boa. As esculturas mais antigas que se conhecem, que mostram pessoas utilizando a faixa de Yoga para amarrar as pernas, são do século II, antes da era cristã. Essas imagens aparecem em um portal de um monumento budista famoso, a estupa de Sanchi. Mas não representam budistas, e sim as setas da tradução brabânica, meditando. O uso do Yoga Pataka nunca foi adotado na tradição budista. Os primeiros textos que mencionam essa faixa de Yoga são de alguns séculos depois de Cristo, ou seja, bastante depois das esculturas mais antigas conhecidas. Aparecem menções em obras chamadas por Anas e em comentários do Yoga Sutra de Patanjali. Vamos explicar um pouco isso. Provavelmente você sabe que Patanjali foi o autor do Yoga Sutra, uma obra fundamental que apresenta um tipo de Yoga voltado principalmente para práticas internas, como a meditação. O Yoga Sutra foi escrito poucos séculos antes ou depois do início da era cristã, talvez entre os séculos 3 antes de Cristo e 3 depois de Cristo. Não é a obra mais antiga sobre Yoga que se conhece, mas ela é importante para explicarmos o uso do Yoga Patra. Tanto no Yoga Sutra quanto em textos mais antigos, as posturas ou asanas utilizadas no Yoga eram apenas uma preparação para realizar outras práticas. A pessoa escolhia uma posição confortável na qual pudesse ficar um longo tempo e depois começava a fazer outras coisas, como pranayama, concentração, meditação, etc. Patanjali afirma claramente no Yoga Sutra que a postura deve ser firme e confortável, que ela não deve exigir nenhum esforço. Ele não dá nenhum nome de asanas, nem descreve postura, só diz isso, porque para ele não tinha grande importância o modo de se assentar, bastava ser confortável e estável. O comentário mais antigo do Yoga Sutra que conhecemos, atribuído à Vyasa, menciona os nomes de alguns asanas, como Padmasana, postura do lótus, e indica que o praticante pode também se assentar utilizando um suporte ou apoio. A palavra em sânscrito que ele utiliza é Sopashraya. Neste comentário não há nenhuma explicação mais detalhada, mas obras posteriores esclarecem que Sopashraya é exatamente utilizar o Yoga Pátaka. Não podemos ter certeza sobre se Patanjali conhecia e usava o Yoga Pátaka, mas é bem possível que conhecesse, já que as esculturas da estupa de Santi são da mesma época do Yoga Sutra ou até mesmo anteriores a ele. De qualquer forma, os comentaristas posteriores acharam que o uso de Yoga Pátaka fazia todo o sentido de acordo com a indicação de Patanjali, pois essa faixa ajuda a manter o corpo firme de modo confortável. Quando se utiliza algum asana assentado por longo tempo, pode surgir cansaço, dores na coluna, também problemas de circulação nas pernas. O uso da faixa de Yoga elimina todos esses problemas, porque ela prende o corpo em uma posição que não exige esforço, apoia a região lombar da coluna e não prende a circulação sanguínea nas pernas. Eu já disse que o uso de Yoga Pátaka é atestado por esculturas e pinturas indianas durante dois mil anos, até o século XVIII. Não se sabe quando a utilização dessa faixa de Yoga desapareceu na Índia, nem o motivo pelo qual deixou de ser utilizada, mas foi um instrumento muito importante do Nepal até o sul da Índia durante séculos. Há esculturas que representam o Rishi Agastya, um personagem associado aos Vedas utilizando Yoga Pátaka. Há outras esculturas que mostram Matsyendra e Goraksha, os fundadores do Hatha Yoga, com Yoga Pátaka. Posteriormente, a faixa de meditação passou a ser utilizada também no Tibete. Há também imagens de Shiva usando Yoga Pátaka. São as imagens em que ele é representado como mestre do Yoga, Shiva Dakshinamurti. Nara Simha, um avatar de Vishnu, que tem forma de leão, também é apresentado muitas vezes em postura de meditação com Yoga Pátaka. Divindades femininas, como Parvati e Yoginis, também são representadas usando a faixa de meditação. Você pode estar pensando que isso é apenas uma curiosidade, não tem nada a ver com o ensino e a prática de Yoga hoje em dia. Vou explicar por que isso tem importância para uma instrutora ou instrutor de Yoga atual, ou para um aluno avançado de Yoga. Em primeiro lugar, essa técnica exemplifica a ideia de uma postura firme e confortável sem nenhum esforço ensinada no Yoga de Patanjali. Eu já disse que não sabemos se Patanjali usava a faixa de meditação, mas o autor Georg Feuerstein, certamente vocês conhecem, utilizou uma escultura de um Yogin com Yoga Pataka na capa de sua tradução do Yoga Sutra de Patanjali. E certamente a escolha não foi por acaso. Agora, se alguém lhe mostrasse esse livro antes de você assistir a este vídeo e lhe perguntasse por que esse Yogin está com as pernas amarradas, você saberia explicar? Em segundo lugar, é importante perceber que mesmo na tradição do Hatha Yoga, que dá enorme valor a uma variedade de asanas fáceis ou difíceis, os seus fundadores, Matsyenda e Goraksh foram representados usando a faixa de meditação. Exatamente porque o Hatha Yoga nunca foi uma prática apenas física. Quem acredita que o Hatha Yoga é um exercício para o corpo, não pode entender imagens como essa que entram em conflito com a interpretação popular do Hatha Yoga. Porém, as obras mais antigas sobre o Hatha Yoga explicam a importância de uma grande variedade de técnicas internas praticadas assentadas que podem ser facilitadas pelo uso da faixa de Yoga. Em terceiro lugar, o uso de Yoga Prataka durante séculos e séculos mostra que mesmo os antigos Yogens consideravam útil empregar um auxílio para se manter durante um longo tempo em uma postura assentada. É importante saber isso porque não devemos supor que as pessoas que praticam Yoga hoje em dia devem ser capazes de ficar tempos e nomes assentados usando algum asana para fazer práticas de meditação. O Yoga Prataka, embora atualmente seja pouco conhecido, é um instrumento muito útil que pode ser usado ainda hoje se você quer meditar e fazer outras práticas internas de longa duração. Infelizmente, a falta de conhecimento sobre Yoga Prataka e sobre o seu uso tem levado a muitos absurdos recentes. Se você procurar na internet, vai encontrar imagens de pessoas utilizando a faixa de meditação de modos totalmente estranhos, que não tem nada a ver com o uso original e que certamente não ajudam muito a permanecer em posição sentada durante um longo tempo. Espero que você nunca tenha acreditado nem dito para outras pessoas que Yoga Prataka é usado assim, como essas imagens mostram. Outra distorção recente é afirmar que o uso de faixas para alongamento e para outros exercícios de Yoga moderno, como as que foram utilizadas por Ayenga e outros professores, são uma aplicação do Yoga Prataka. Uma coisa não tem nada a ver com a outra e nenhuma pintura ou escultura indiana antiga mostra pessoas utilizando faixas de alongamento ou utilizando faixas para se pendurar na parede. Isso são coisas que foram inventadas recentemente no Yoga moderno. Mas existe até um livro escrito por Dmitry Danilov que se chama Yoga Prata Um Manual para a Prática de Yoga na Parede. Por favor, não acredite nem difunda ideias erradas como esta. Existem autores que dizem que Ayenga se baseou no Yoga Prata embora tenha feito uma adaptação dela. Isso é mentira. Eu vou descrever para vocês o que o próprio Ayenga escreveu sobre o uso de faixas no Yoga. Vou ler o que ele disse. Na década de 1960 quando eu estava na França vi pessoas utilizando cintos para carregar ou para amarrar suas bagagens. Eles estavam prendendo as malas umas às outras com eles. Minha mala também estava atada com um deles e eu levei para casa. Então eu pensei que esses cintos para bagagens também eram bons para Yoga. Se as malas ficavam presas de um modo tão firme eu posso utilizá-lo também para minhas pernas. Imediatamente eu fiz o teste. Prendendo as pernas assim elas eram mantidas em espaço limitado enquanto eu as movia. Isso é ação com resistência. No ano seguinte quando voltei para a França e quis comprar esses cintos descobri que esses cintos em particular estavam fora de moda e não eram mais encontrados no mercado. Felizmente como eu tinha aquele consegui obter a manufatura de cintos com aquelas fivelas aqui em Puna depois que voltei para casa. Depois comecei a usar o cinto para dar um sentido de direção aos meus músculos. Como vocês podem ver a Yenga não se baseou no Yoga Pataka e sim em um cinto usado para amarrar bagagens. E o uso que ele deu para esse cinto não tem nada a ver com a utilidade do Yoga Pataka. Ele não usava isso para práticas de meditação. Então, por favor, não acreditem nem repitam que a Yenga fez uma adaptação do Yoga Pataka. A partir desse exemplo, eu quero agora falar explicitamente sobre os cinco motivos e meio para você estudar a história e a filosofia do Yoga. Primeiro motivo. Você vai fazer uma viagem fascinante por um mundo quase desconhecido que nos surpreende constantemente, pois vamos encontrando novos fatos interessantes e compreendendo melhor como foi a origem do Yoga Indiano. Segundo motivo. Você vai adquirir um conhecimento sólido e seguro a respeito da própria natureza do Yoga e sobre a origem de cada coisa que é ensinada. E essa ampliação dos seus horizontes vai lhe dar uma maior profundidade na sua compreensão de tudo, até mesmo da natureza dos asanas no Yoga. Você terá confiança em seu conhecimento e poderá se orgulhar dele. Terceiro motivo. Aprendendo sobre história e filosofia do Yoga, você não será enganado por pessoas que ensinam coisas erradas, como chamar a faixa de Yoga de Ayenga de Yoga Pátrica. Infelizmente há pessoas que acham que sabem mas não sabem. Não seja iludido por elas. Quarto motivo. Conhecendo bem a filosofia e a história do Yoga, você não vai divulgar coisas erradas para outras pessoas. É péssimo iludir ou passar informações equivocadas para frente, especialmente no caso de instrutoras ou instrutores de Yoga que têm uma grande responsabilidade frente aos seus alunos. Quinto, estudando a história e a filosofia do Yoga, você não cairá em situações ridículas diante de outras pessoas que conhecem o assunto. As informações sobre o antigo Yoga estão se difundindo aos poucos pela internet e se você não se atualizar poderá ser criticado e passar vergonha por não conhecer coisas importantes ou por ter uma informação equivocada sobre a história e a filosofia do Yoga. Então, se você é instrutora ou instrutor de Yoga ou se dedica seriamente à prática do Yoga, essas são as cinco principais razões que eu queria lhe apresentar sobre a importância de estudar história e filosofia do Yoga. 1. Aprender coisas fascinantes 2. Ter um conhecimento sólido e profundo 3. Não ser enganado 4. Não divulgar informações erradas 5. Não passar vergonha Agora, se você não é instrutor ou instrutor de Yoga e nem mesmo está envolvido com Yoga, aqui está agora o meio motivo que eu indiquei no início deste vídeo. Através do estudo da história da filosofia do Yoga você pode ter contato com coisas novas interessantíssimas pode até mesmo começar a se envolver fortemente com a prática do Yoga ou talvez não quem sabe então é apenas um meio motivo é claro que eu falei apenas sobre um exemplo muito específico que foi o uso do Yoga Pazdaka Poderia ter dado um número enorme de exemplos mas isso tornaria o vídeo longo demais De qualquer forma este único exemplo serve para mostrar que há coisas muito interessantes e pouco conhecidas que você pode aprender que há equívoco circulando por aí a respeito de pontos importantes sobre o Yoga e que vale a pena adquirir uma base sólida sobre filosofia e história do Yoga para não ser enganado não transmitir coisas erradas e não passar vergonha Eu acredito realmente que a história de filosofia do Yoga podem ser muito úteis além disso ser algo fascinante por isso eu me dedico a ensino dessas coisas há mais de 40 anos espero que você tenha aprendido algumas coisas novas neste meu vídeo sobre coisas muito antigas do Yoga se esse vídeo foi útil para você mostra que gostou inscreva-se no nosso canal para ter acesso a outros vídeos semelhantes deixe aqui seus comentários e perguntas e eu lhe peço que divulgue este vídeo para que mais pessoas possam perceber a importância de estudar a história e a filosofia do Yoga muito obrigado e a filosofia